Pessoal, vamos falar sobre a situação nas Ilhas Salomão, que está esquentando a coisa por lá, mais um problema multinacional, mais uma guerra entre grandes potências, vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Golder Roger, Elon Musk e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes de mais nada, Salomon Islands, ou Ilhas Salomão, a gente não costuma muito ouvir falar sobre isso, mas são essas ilhazinhas aqui, nessa região aqui da próxima Austrália, Papua Nova Guiné, coisa e tal. São várias ilhas e coisa e tal, sendo a capital delas Haliupai, mas tem várias ilhas aqui diferentes, todas elas pertencendo a esse país, Ilhas Salomão. Pois bem, é um país pequeno, não tem muita relevância econômica, mas ele tem uma relevância significativa política, por quê? Porque ele é muito próximo da Austrália, porém é muito ligado politicamente à China. E isso gera todo um problema. Por exemplo, no ano passado, houve várias manifestações lá nas Ilhas Salomão, a gente fez um vídeo sobre isso, fiz um vídeo explicando essa história, os revoltantes quebraram um monte de coisa, brigaram, queriam tirar o governo do poder, e coisa e tal, mas não conseguiram. Por que eles estavam protestando? Contra o que eles eram? Eles eram contra justamente o governo favorável à China. A China, esse governo que está lá nas Ilhas Salomão, tinha feito vários acordos com a China, passou a reconhecer Taiwan como parte da China, um monte de coisa que desagradou ao pessoal das Ilhas Salomão, e daí a revolta toda e coisa e tal, mas a revolta foi contida. O governo continuou no poder, democraticamente eleito e coisa e tal. Só que aí, o que ele fez agora? Ele assinou um acordo de paz com as Ilhas Salomão, que permite o trânsito de tropas da China no Pacífico. Ou seja, o que a China falou? Como teve a revolta, e isso é preocupante para o pessoal da Ilha Salomão, eles fizeram um acordo agora que aí vão entregar tudo para a China mesmo. A China vai passar a patrulhar as Ilhas Salomão como se fosse uma área chinesa para proteger aquilo lá. Eu falo isso por quê? Tem muito político aqui no Brasil ligado com a China, vocês sabem. Tem gente que é baba-ovo da China mesmo, e adoraria um negócio desse tipo. E olha o problema que você tem. Você bota um político chinês, um político favorável à China, ele começa a fazer coisas favoráveis à China, e você quer tirar o cara, o que ele faz? Ele vai lá e chama a China para ajudar. E a China está ajudando. E isso gerou um problema sério aqui, por quê? Certamente a China fez essa história toda por conta daquele programa da Alcus. Vocês lembram, os Estados Unidos com a Austrália e o Reino Unido, a Inglaterra, fizeram um acordo para prover submarinos nucleares para a Austrália, e mais um monte de coisa, a gente falou sobre isso também. E isso incomodou muito a China, porque a Austrália fica relativamente perto da China. E agora a China fez essa jogada. Pegou as Ilhas Salomão, basicamente vai torná-las um protetorado. E daí vai também justificar a presença de navios chineses, navios de guerra chineses. O que eles estão fazendo aqui? Ah não, estamos protegendo as Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão é um problema, né? Enfim, repara o que é um país se entregar, se vender para a China. Tem um monte de países aí, e um monte de políticos, inclusive aqui no Brasil, querendo esse tipo de coisa. Enfim, a China anunciou esse acordo, e lógico, a Austrália não gostou, a Nova Zelândia não gostou, ninguém gostou desse acordo. Os Estados Unidos fizeram, inclusive, uma advertência, que se a China instalar uma base militar nas Ilhas Salomão, provavelmente essa é a ideia da China, eles responderão à altura, responderão de acordo. Isso não dá para saber exatamente o que eles querem dizer com isso, né? Vão fazer o quê? Vão instalar uma base militar também na região? É isso que eles estão querendo dizer? Enfim, não dá para saber qual é o caso, mas que certamente é um negócio para abrir os olhos. Meu amigo, negociar com a China é perigoso, principalmente se o seu político quer se tornar vassalo da China, né? Olha o que fizeram com o país. Estão entregando o país para a China. Pena que os manifestantes não tiveram força para derrubar o governo. Não conseguiram derrubar o governo, e agora o governo terceirizou a segurança toda das ilhas para a China. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.